Eu vou entrar agora de surpresa. É, 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 é. É aquele meu beijinho de boa sorte. Antuérpia foi encontrada com um frasco de comprimento na mão e um bilhete de despedida. Que prioria você pode ter? Eu não acho que seja um suicídio. Tem a ver com essa clínica. Bem-vinda à clínica Bianchini de Reequilíbrio Energético. Tem algum medicamento na bagagem? Tem todos aqui, ó. Antu, eu sinto muito. Vou ter que reter os seus remédios. Você nunca me mostrou isso comigo. Você pensa que vai investigar a morte dela por conta própria. Hum, só tem dois tipos de pessoas. Caça e caçador. Parado! Eu sou sempre caçadora. Então a gente vai precisar dar uma mudada no testemunho. Compreendi. Eu não usaria nada disso. Mas a Sandra sim. Quem é a Sandra? A sua personagem. Estou investigando a morte. A gente pode ser uma dupla. Tudo o que acontece aqui é ciência. O que é isso? Beba. Beba. Bebo? Você acha que tem droga no chá? Ideias boas. Com o cabelo virado para esse lado, eu sou Ruth. A gêmea doce, boa. Você é uma pessoa desequilibrada, tá? Por isso que você foi cancelada. Um brinde. É isso que mais me gusta em Brasil, bandidos honestos. Fica atenta, viu? Nosso alvo acabou de ser lento. O que ela está fazendo nessa clínica? Eu sou uma pessoa muito famosa, muito importante, eu sou muito rica. Eu já ouvi novela mexicana, novela mexicana. Cala a boca, até o sotaque eu já perdi agora. Polícia! Surprise. Vocês são uma alma gêmea, né? Sejamos discretos. Corre, Beto! Você compreendeu tudo. Nós compreendamos. Vós, compreendeis. Eles compreenderam. Gostei do rapaz ali, hein? Podia ser meu filho, sabia? E aí Obrigado.